No Divã do Gicovati Está no ar, no Divã do Gicovati. Eu vou começar fazendo algumas considerações sobre os problemas complicados das relações das mães com seus filhos depois que eles crescem. É extremamente difícil a situação da mulher mãe nessas condições, porque a criança nasce totalmente dependente, a criança vive e passa toda a fase da infância ouvindo e sendo orientada por esta figura que diz claramente o que é certo, o que é errado, os sims e os não. Então, essa pessoa tem que ser a fonte de aconchego, de segurança, de orientação, de formação do sentimento moral. Quer dizer, tem uma série de papéis extremamente relevantes relacionados com a figura de autoridade e com a formação efetiva das crianças. De repente, eles vão crescendo e os meninos e meninas que crescem, eles querem liberdade crescente. E a mãe teria que ter a sabedoria de ir abrindo mão progressivamente dessa autoridade, dos seus poderes, e não cometer os desatinos usuais de querer continuar forçando o jogo para que ela seja a figura de autoridade, querendo ensinar mesmo quando os filhos crescem. Muitas vezes, quando os filhos casam, às vezes querendo também interferir na maneira como organizam as suas casas futuras, criando problemas famosos com as noras, as velhas e tradicionais disputas de sogras com noras, tudo isso em virtude da dificuldade que tem de ir renunciando, de ir abrindo mão desse papel executivo, digamos assim, e assumindo cada vez mais um cargo de consultoria. Consultoria significa opinar só quando é consultada. É muito difícil para quem durante décadas, ou pelo menos 15, 16 anos, exerceu com firmeza a sua autoridade. De repente, renunciar a isso tudo e ficar numa posição muito mais simples, muito mais humilde, até muito mais dócil. Ao mesmo tempo, acontece uma outra variável. Os filhos crescem e eles que tinham um amor incondicional pela mãe, porque só conheciam quando pequenininhos ela, o seu útero, conheciam ela por dentro e por fora, de repente vão crescendo, vão formando o seu juízo, o seu sentido de valor, e, naturalmente, elas passam também a avaliar a personalidade, a natureza, o caráter das suas mães. Ou seja, a criança, de repente, também começa ela a fazer uma avaliação da mãe. E nem sempre também esta avaliação é muito boa. Ou seja, começa a poder olhar para a mãe, que antes era objeto do amor incondicional, de uma forma mais crítica. E, muitas vezes, o amor, que era incondicional, não se sustenta. Ou seja, o indivíduo crescido vê na sua mãe características de personalidade, às vezes posturas dominadoras, chantagistas, egoístas, e nem sempre consegue gostar dela como gostava antes. O que cria também para os filhos um problema muito complicado, porque parece quase criminoso não ter aquele amor pela mãe que, tradicionalmente, se diz que a criança tem que ter. Então, às vezes, o indivíduo tem muita vergonha, muita dificuldade, na realidade, em aceitar que não gosta mais, ou que não tem aquele amor que deveria ter pela mãe. Muitas pessoas, na verdade, têm uma relação complicada com suas mães, e, ao mesmo tempo que têm essa complicação, têm quase constrangimento e vergonha de sentir menos amor, ou de gostar menos, ou mesmo de não gostar da mãe, porque, dependendo de como ela se comporta, das suas características de personalidade, nem sempre é aceitável o jeito de ser dela para os seus filhos. A respíproca também é verdadeira. Ou seja, muitas vezes os filhos crescem, e as mães também têm dificuldade de diminuir os sentimentos e os afetos que têm pelo filho, posto que filhos nem sempre saem também de acordo com as suas expectativas, e, às vezes, estão muito longe mesmo daquilo que seria o esperado por elas. De todo modo, a mãe tem que aceitar a partida do filho, que é o oposto do desejado. Quer dizer, no fundo, cria-se uma criança com o intuito de protegê-la, de acarinhá-la, a gente se apega terrivelmente a ela, a mãe mais do que qualquer outra pessoa se apega aos seus filhos, e, se ela fizer um belíssimo serviço, ele cria asas e vai embora. Ou seja, o resultado final é extremamente trágico, se levar em conta todo o empenho dedicado a essa criatura. Mas essa é a história da humanidade, esse é o destino, é assim a vida, e é duro, mas este é o comportamento da mãe. Este é o verdadeiro, talvez, sacrifício materno, deixar os filhos crescerem e partirem em direção às suas vidas. Muito bem. Estas, então, seriam as minhas considerações. Agora vamos trabalhar mesmo. Temos aí já um ouvinte na linha. Seu nome, por favor. Janaína. Pois não, Janaína. Boa noite, doutor Flávio. Eu gostaria da sua ajuda para me ajudar a pensar melhor. A minha família, meus amigos, já estão preocupados, pois me veem muito indecisa. O que acontece é o seguinte. Eu sou terapeuta, adoro minha profissão, tenho conseguido ótimos resultados com os meus clientes, e na minha vida pessoal, eu sou extremamente difícil de tomar decisões sérias. Por exemplo, no momento eu quero muito casar, formar uma família, ter filhos. Quantos anos você tem, Janine? 32. Sim. Eu tenho duas opções, e as duas representam para mim, boas. Uma opção é o meu ex-namorado, que ele é muito bom, ele quer casar, quer ter filhos, ele comprou uma casa, sempre sonhei em casar, morar numa casa bacana, com um marido bom e de boa família. E a outra opção, doutor Flávio, é um americano, que eu conheci, num dos cursos que eu fui fazer nos Estados Unidos. Eu terminei, conheci meu namorado há um ano atrás, porque o nosso relacionamento estava, não estava muito bom, nós desconectamos um pouco, a ligação entre a gente, e eu fui viajar, e eu conheci uma pessoa muito interessante, que veio me visitar, daí eu fui para os Estados Unidos, morei por dois meses lá com ele, e voltei para o Brasil para ficar alguns dias, né, e retornar para estar com ele. E daí eu reencontrei meu ex-namorado, e me balançou, saber que uma pessoa tão bacana, bom partida, ainda estava interessada em mim. E daí, o que acontece é o seguinte, eu tenho no momento o meu ex-namorado, que está interessado em mim, e eu sei da pessoa boa que ele é, tenho muito medo de me arrepender, e eu tenho a opção do americano, que a gente tem mais paixão, uma história mais recente, nós não temos mais afinidade, nos interessamos mais pelas mesmas coisas. Seu namorado e você não têm afinidade? O meu ex-namorado e eu, nós temos algumas afinidades, mas nem tantas, doutor Flávio, mas o que me pega é mais o seguinte, eu vejo potencial no relacionamento com os dois, o meu ex-namorado, ele é aquela pessoa que todo mundo gosta, meus amigos, minha família, eu sei que ele é uma boa pessoa, ele é estabilizado economicamente. Certo. E o americano? O americano, ele é mais sonhador que nem eu. Então, assim, nós conhecemos fazendo um curso, a gente tem muitas afinidades, a gente vê um potencial entre a gente, de uma vida junto, só que ele, ele é também, ele é instável economicamente, aos 37 anos de idade, ele mudou diversas vezes de atividade profissional. E o seu ex-namorado é bem instável? É bem instável, é bem instável. E eu tenho uma crença que vem de família, que eu venho de uma família que não é muito estável economicamente, e que sempre é aquela coisa, você vai casar com um monstro bom, com um monstro estável, escolhe bem seu marido. Mas, escuta, Rujanaína, deixa eu perguntar uma coisa, a sua família conheceu os dois? Minha família conheceu os dois. Qual é a preferência deles? Desculpa, doutor. Qual é a preferência deles? Da minha família, é pelo meu ex-namorado. Por quê? Porque eles conhecem, porque eu vou morar perto, e com o americano eu vou mudar de país... Isso para você não é problema? Mudar de país, abandonar o trabalho aqui, etc., não é problema para você? Doutora, eu sempre gostei da posição de morar fora. Eu já morei fora em outros países, em outro país, por um ano e três meses. Eu fui aos Estados Unidos fazer um curso. Eu gosto de ir lá. Então, eu vejo que, de repente, não seria um problema eu manter o contato com a minha família. E a minha profissão, doutor Flávio, eu troquei... Eu estou atuando como terapeuta há um ano, né, que eu troquei de profissão. Então, assim, lá nos Estados Unidos, ou aqui, eu acredito que eu tenha as mesmas chances. Os meus clientes atualmente são americanos. A gente faz sessões via Skype. Sim. Então, porque eu consegui eles lá, fazendo o curso. Então, assim, eu estou num momento de... que eu posso, hoje em dia, mudar. Porque eu não estou presa a nenhum trabalho aqui, no momento, né. Sim. Então, veja bem, Janaina. Infelizmente, nós temos que conversar só até aqui, porque senão, poderíamos ficar o programa inteiro falando. É um problema de excesso de coisas boas, né. A maior parte das pessoas aqui se queixam da falta de namorado, da falta de possibilidade. E você tem aí duas posições, e ambas, pelo jeito, muito atraentes, né. Por um lado, uma coisa mais estável, por outro, um lado, uma coisa mais aventureira, mais de mudar de país, mais emoções, vamos dizer, um tipo mais sonhador, como você diz, que parece implicar, segundo você, mais afinidade. Eu penso o seguinte, é muito difícil opinar num contexto desse, mas a experiência, se vale a experiência de quem já ouviu muitas histórias, a maior parte dos brasileiros, no fim de algum tempo, morando fora do Brasil, se aborrece, né. A ideia de morar fora é uma ideia atraente por um tempo, mas brasileiro, no fim de alguns anos, fora do Brasil, fica com a saudade da goiabada, com a saudade do Guaraná, etc., é muito grande. É difícil imaginar uma coisa muito longa nesse percurso aí. Outra, também não é, não inviabiliza, porque está cheio de americanos que vão querer mudar para o Brasil. Aliás, o futuro do Brasil, até do ponto de vista de trabalho, é mais promissor do que nos Estados Unidos, no momento. mas, de todo modo, eu penso que é uma situação difícil de resolver se você não levar em conta essas coisas de médio e longo prazo. No longo prazo, as propriedades e características do seu ex-namorado são mais consistentes para uma relação, para quem quer casar, ter filhos e fazer estabilidade. Quem quer viver aventura, isso aqui, então, eu acho que o americano está mais de acordo. Você que tem que decidir, se você quer uma aventura ou um porto seguro, o amor é paz e é aconchego. A aventura, a gente se faz em outras áreas da vida. A gente, às vezes, faz essas aventuras outras junto com o mesmo parceiro com o qual a gente estabelece uma relação sentimental. Então, a gente pode perfeitamente viver a relação amorosa em uma situação mais aconchegante e mais serena, mais pacífica e juntos. Aqueles que se amam fazem as aventuras que acharem relevantes no jogo da vida. Eu não penso que o amor tem que ser a aventura. Eu acho que você, com essa experiência com esse namorado americano, você está vivendo uma situação que é fora do dia a dia e da realidade. E, se ainda assim, o ex-namorado balança aqui, eu penso que a decisão deveria ser até por antiguidade e mais conservadora. Quer dizer, o meu voto seria parecido com o da sua família. Mas isso é só uma opinião, pelo amor de Deus, decida segundo a sua consciência. Você tem 32 anos, enorme experiência já de vida, você certamente saberá fazer aquilo que é melhor para você. De todo modo, boa sorte em qualquer um dos dois casos, porque são duas possibilidades muito atraentes e, às vezes, pode haver dúvidas também, porque tem duas opções muito boas. Muito obrigado pelo seu telefonema. Seu nome, por favor. Oi, meu nome é Suelen, doutor, boa noite. Boa noite. Então, eu estou com o seguinte problema. Eu tenho 18 anos, namoro há um ano e um mês com uma pessoa de 22. Só que é o meu primeiro relacionamento e ele já teve outros, certo? Sim. Só que o primeiro relacionamento dele que é o que dura mais, é o nosso. Sim. É, que passou um pouco mais de um ano e ele foi um pouco conturbado com algumas brigas, ciúmes, sensibilidade de ambas as partes. Quem é mais ciumento, você ou ele? No começo, eu era desencanada. Aí, ele era super ciumento, tinha um problema decorrente dos outros relacionamentos. Depois, eu comecei a ficar decorrente de fatos que aconteciam no nosso cotidiano. Só que aí, assim, o que prevalece nos nossos relacionamentos são as brigas, mas o sentimento é muito maior. Mas tem muita briga? Bastante. Todo dia tem briga? Não quase todo dia, mas é... Toda semana tem briga? Toda semana. Sim. Só que aí... Vocês gostam mais de brigar ou mais de namorar? Namorar, né? Mas daí acontece. Por quê? Ah, por causa das coisas que acontecem, eu não consigo engolir as coisas, ele também não. Mas quem é mais estourado, você ou ele? Ele. Eu guardo as coisas para mim, ele fala na hora. Sim. E você, depois que guarda um tempinho, estoura também? Aí eu toro, eu choro, aí é horrível. Ixi. Aí, é assim, o problema é que está me fingindo assim, é assim, que aí agora a gente passou por uma fase no relacionamento que viu que briga não vale nada, sabe? Que essas coisas, picuinhas, só estava atrapalhando o relacionamento, estava partindo para uma outra fase mais light. Só que aí ontem eu percebi que ele estava frio porque ele mudou de emprego também, passou como operador, depois virou supervisor da empresa, de telemarketing, só que aí eu perguntei por que ele estava frio, eu senti isso, ele ontem, e aí ele falou assim que não queria uma pessoa assim para mim, ele falou assim também que não dava mais, por causa que, por vários motivos e tal, e aí a gente terminou ontem, só que aí ele chorou, eu também, aí teve aquela coisa toda, ele falou que me amava, só que não dava continuar, só que aí minha imparcialidade é essa, eu ligo para ele porque eu tenho uma esperança dentro de mim porque eu amo muito ele, ou eu deixo e esqueço ele. Então, eu acho o seguinte, não adianta só o amor, o amor é uma coisa que é muito importante nos relacionamentos, mas precisa ter afinidade, precisa ter entendimento, precisa ter entrosamento, precisa ter qualidade e o relacionamento, não é? E do jeito como você falou, ciumeira, briga, discussões por tudo, aí quando a calma fica mais lenta, começa a ficar frio, quer dizer, só consegue ficar mais, mais calmo o relacionamento quando tem um pouco mais de frieza, então, em princípio, não é uma boa esse relacionamento, eu acho que vocês dois são muito imaturos ainda, eu acho que você tem que, você em particular, estou falando com você, mas ele provavelmente também tem que crescer mais emocionalmente, tem que conseguir lidar melhor com a vida por si mesma, quer dizer, sendo você dona do seu próprio caminho e do seu próprio destino, de maneira que eu acho que você teria, seria uma muito boa para você passar um certo tempo sozinha, sem namorado, para ver se consegue amadurecer, aprender a ser mais tolerante, menos irritadiça, menos fiumenta, um pouco mais de autoconfiança, quer dizer, este relacionamento não é um relacionamento que eu acho que é algo que tem que preservar, além de tudo, também não tem muito cabimento, terminar ontem e hoje já saí ligando para ele, fica quietinho no seu canto, espera aí pelo menos uns 15, 20 dias e vamos ver o que acontece no seu coração, no dele e nos fatos, não toma iniciativa, espera para ver que bicho vai dar, acho que você vai se dar melhor. muito obrigado pelo seu telefonema, temos mais um ouvinte na linha, seu nome por favor, alô, 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 caiu a linha, então vou, vou ler os e-mails que nós temos aqui, tem um e-mail do André, que diz o seguinte, Dr. Flávio, tenho 33 anos, moro na Irlanda, e sou homossexual, assumido, tive um caso durante dois anos com um homem de 43 anos, auto-executivo, casado, pai de três filhos, ele é passivo e me procurava semanalmente apenas para sexo, em muitos dos nossos encontros ele pedia para que eu o humilhasse verbalmente, xingasse e rebaixasse, eu sempre recusei o pedido, mas mesmo assim, após nossas relações ele me ligava e agradecia por ter me se sentido abusado e dominado, cansei dessa mania dele e decidi não vê-lo mais, porém, ainda por seis meses ele continua me ligando, dizendo que era meu escravo, só parou quando ameacei contar tudo para a mulher dele, o que leva um homem tão bem sucedido a querer se rebaixar tanto diante de outro mais novo e estrangeiro, então André, você veja quantos mistérios ainda esse assunto sexual esconde da vista da gente, evidentemente que é muito provável que este cidadão que tem uma história de vida basicamente heterossexual casado com três filhos funcionário qualificado de uma empresa sinta dentro de si um gosto erótico pela humilhação por esta postura inclusive passiva na situação homossexual na qual se você pensar ou prestar um pouquinho de atenção tudo isso corresponde exatamente o vocabulário dos palavrões a coisa mais grosseira e mais violenta que existe nas xingações entre as pessoas elas se valem de palavras que envolvem situações eróticas parecidas com essas que vocês viveram quer dizer o palavrão quase sempre envolve a violência verbal máxima usando como material vamos dizer as características da relação de um homem com outro homem sendo que o ativo humilha e rebaixa aquele que seria o passivo na relação sexual o indivíduo que tem uma condição profissional e sentimental e familiar igual a deste homem de 43 anos parece que tem dentro de si uma necessidade relevante de ter esse tipo de humilhação é um prazer erótico que se chama de masoquismo de um indivíduo ter gostado e se sentir fortificado parece com a condição de humilhação é muito estranho porque muitas pessoas gostam de imaginar o inverso quer dizer que elas se sentem excitadas ao humilhar ao ofender ao agredir ao ser aqueles que ativamente tratam o outro de um modo grosseiro e rebaixador também não é o seu caso porque se você gostasse disso teria formado um par muito agradável e atraente para os dois então você não é aquele tipo sádico que tem um gosto por humilhar e rebaixar o parceiro sexual mas esse cidadão irlandês pelo jeito tem um gosto erótico se cita ao se perceber objeto da humilhação da degradação esses são os mistérios alguns dos mistérios da sexualidade que ainda estão para ser muito esclarecidos nós temos a impressão às vezes que já sabemos muita coisa sobre este assunto mas na verdade estamos ainda muito longe do conhecimento verdadeiro sobre todos os nuances da sexualidade agora sem dúvida nenhuma é um ramo onde sexo e agressividade se misturam muito neste caso de uma maneira escarrada mas em todas as situações eróticas parece que os compromissos do sexo são mais com agressividade até do que com amor nas histórias de amor muito bonita de ternura às vezes até o sexo falta como já muitas vezes apareceu aqui no nosso programa muito obrigado pelo seu e-mail vamos agora a mais um ouvinte na linha seu nome por favor é Luciano pois não Luciano boa noite doutor boa noite eu estou com um problema aqui quando retrasado minha mulher teve um aborto instantâneo ela ficou grávida e se abortou por 5 meses quantos anos você tem quantos anos ela tem eu tenho 40 ela tem 30 e esse foi era o primeiro filho era o primeiro filho nosso só que a gente nem estava esse que ela estava grávida a gente nem sabia que estava grávida mas aí tudo bem depois desse fato ela começou a ficar estranha assim ela agora com o tempo pra cá ela fala que não tem mais vontade de fazer sexo porque ela sente nervoso e isso me incomoda porque aí eu pergunto ela o que você quer separar o que tu quer eu faço tudo pra ela inclusive eu comprei uma casa pra fazer uma casa nova pra ela eu dou de tudo eu faço de tudo com os caras no trabalho todo carinho como tem que dar eu tô dando aí eu tô conversando com a minha comunidade e falou já passei por isso é melhor tudo tocar mais um assunto de sexo entendeu deixa ela que ela vai te procurar e eu tô tentando fazer isso aí o nosso renascimento é sempre bom a gente sai a gente dança a gente brinca um tempo quase briga entendeu aí teve uma semana retrasada eu falei com ela ela tô indo embora e tal ela começou a chorar não quero que você vá aí eu fico confuso o que que eu tenho que fazer o que que eu espero o que que eu faço porque sentimento por mim é o que que ela tem quantos anos você tá casado Luciano? nós nos conhecemos já fazia uns 10 anos e como é que foi a história sexual até o aborto o senhor nunca foi aquela assim eu sempre procurava às vezes quando eu procurava você é um parceiro carinhoso sexualmente falando muito carinhoso muito carinhoso inclusive eu não fui casado duas vezes antes entendeu eu até fiquei preocupado eu falei pô o problema meu não é porque as duas esposas nunca é reclamada sempre fomos bem e eu tenho que entender mas ela também nunca foi assim uma pessoa ativa não sei tem que ter aquele restrição essas coisas eu entendo então aí na Luciano na realidade existem duas possibilidades uma é que tenha havido talvez depois deste episódio uma certa piora do quadro do quadro até psíquico dela em termos de depressão ou então que ela ela tenha ficado mesmo um tanto marcada aí pelo acontecimento e ficado mais ainda atrapalhada atrapalhada e perturbada com a questão sexual o fato de existir uma boa relação afetiva se darem bem gostarem de estar juntos de sair e passear como eu disse agora há pouco não obrigatoriamente garante a boa qualidade da relação sexual eu acho que existe a necessidade de se criar uma atmosfera nos canais que se dão bem existe a necessidade de criar uma atmosfera erótica mais ativamente a impressão que dá também é que a sua esposa não se ocupa de criar essa atmosfera você tenta mas isso não se consegue unilateralmente é preciso que você talvez sugira mais veementemente a ela que ela procure ou o ginecologista ou mesmo a ajuda psicológica deixando claro para ela que realmente no longo prazo um relacionamento não se sustenta sem a intimidade sexual e que portanto e também me parece mais ou menos claro pela história que você conta que o problema é mais dela do que seu então ela tem que se ajudar e ajudar por esta via o casamento a se sustentar para valer desse ponto de vista porque não é automático que os relacionamentos se os casamentos deem certo e o sexo sempre que me pergunto qual é a importância do sexo no casamento eu digo a mesma coisa não tem importância nenhuma desde que vá bem não é o caso entre vocês quando não vai bem é muito importante como é o caso da saúde também que quando a pessoa está doente a coisa mais importante que existe é a saúde quando a gente está com boa saúde não pensa no assunto o sexo é mais ou menos a mesma coisa muito obrigado pelo seu telefonema mais um ouvinte na linha seu nome por favor é Viviane pois não Viviane boa noite doutor de covar boa noite eu tenho uma filha de 16 anos que está com dificuldade de acordar cedo principalmente agora nesse frio todo e com isso ela não está indo a aula e o que está me preocupando é que ela quer fazer um intercâmbio para a França inclusive eu já paguei as prestações e o que me preocupa é que ela não é nem um pouco independente ela não tem assim expediente iniciativa eu vou ficar muito preocupada eu já estou sofrendo por conta então como eu estava ouvindo o seu programa eu pensei em dar uma louca para ver se criar um pouco mais de coragem e deixar a menina solta um pouquinho é e ela ela é muito presa mesmo aqui né porque a violência a adolescência eu moro eu moro eu moro nasa norte num plano do outro em Brasília em Brasília e aqui não está fácil né aliás para todos os jovens do Brasil não está muito fácil e nós como mas ela está com coragem ela está com vontade de ir ela está com vontade de ir quando que seria ela seria agora no meio do ano no meio do ano é agora já não no próximo no próximo ano daqui um ano é daqui um ano ah e ela vai ficar o que o semestre inteiro lá ela vai ficar o semestre inteiro ah eu sou o maior maior apoio viu na França ela vai ficar com pessoas estranhas que eu não conheço ela vai ficar com uma família que eu não conheço sim eu já sei o local né mas eles no intercâmbio eles são várias crianças que vão criança não a menina tem 16 anos daqui um ano vai ter 17 anos não é mais criança é já é uma mocinha e o fato dela ter preguiça de acordar cedo é uma coisa essa sim é um assunto mais sério para você levar em consideração e não o fato dela ir para o intercâmbio você podia até vincular uma coisa ou outra se não aprender a acordar cedo ir sozinha com o despertador não vai ter direito de ir fazer o intercâmbio o que você acha? eu só paguei essa viagem por causa disso é exatamente por essa essa para ver se ela cria juízo é então você deixa vinculado mesmo se ela não cria juízo você corta essa possibilidade de viagem agora o fato dela ser muito presa muito dependente se ela vai poder ter uma experiência deste tipo se desgrudar um pouco se tornar mais adulta mais independente mais responsável sabe os perigos numa cidade provavelmente menor da França e não numa capital como é o caso de Brasília só diminui a verdade também é o seguinte eu estou ouvindo histórias fazerem muitas décadas nunca ouvi falar de ninguém que nem situação de intercâmbio nenhum adolescente que foi fazer intercâmbio teve qualquer tipo de problema nem de ser molestado nem de violência nem de nada vejo mais histórias aqui mesmo nos cidades onde as famílias moram do que no intercâmbio essas famílias que recebem crianças e adolescentes de fora cuidam bem são cuidadosas sem exagero também não são super protetoras mas nem é o caso ela vai viver de acordo com os hábitos de uma outra cultura maior apoio eu sempre acho que esse tipo de experiência você pode ser extremamente rica para a filha e rica para você também que vai ter que de alguma maneira aprender a desgrudar da menina agora tem que ser severa é nesses maus hábitos de preguiça da menina de ficar meio folgada e dormindo de manhã cedo só porque está frio em Brasília afinal de contas nem é tão frio se fosse pelo menos no Rio Grande do Sul mas em Brasília dá para acordar sim senhor muito obrigado pelo seu telefonema mais um ouvinte na linha seu nome por favor Luiz Fernando pois não Luiz Fernando meu desejo já boa noite pois não o que eu tenho na verdade eu tenho um gosto bastante apurado por sexo e às vezes já caí até no submundo submundo da petição ou até na noite procurando não sei o que procurando o que? quantos anos você tem Luiz Fernando? eu tenho 42 procurando o que? no não sei o que? procurando mulheres que gostassem da mesma coisa que gostassem de sexo que se relacionasse assim mais facilmente e isso se envolve no submundo entra até no caso junto drogas e assim vai sim agora um gosto especial que eu tenho uma coisa meio marquedissagem não nada que apete seja que fie alguém mas o lado maquiavélico dele que é uma sedução entre mãe e filha e gostaria de saber isso só ficou na fantasia nunca foi realizado mas gostaria de saber se isso é normal faz parte de fantasia masculina ou não então Luiz Fernando não tem nada que possa passar na cabeça da gente que de alguma maneira não faça parte das fantasias masculinas normal normal é uma palavra que a gente não usa com muita facilidade porque fica difícil saber fazer avaliações sobre normal e anormal agora querer seduzir a mãe e a filha de fato em algum momento da filosofia da Alcova do Marquês de Sade tem alguma coisa nesse tipo em que existe uma mulher mais velha e tem uma menina iniciante que eu não me lembro se é filha ou não mas de todo modo vamos dizer esse tipo de fantasia erótica que vai buscando realmente qualquer tipo de limite você vai ter uma certa dificuldade de exercer na prática porque a maior parte das pessoas gosta mesmo mais de fantasiar tudo isso do que de viver esse tipo de situação eu pessoalmente considero que uma boa parte deste mundo deste universo do erotismo ele faz ele vai muito melhor ele faz parte muito mais do universo da imaginação do universo da fantasia do que da realidade eu tenho visto muitas pessoas que quando tentam transferir essas vivências para a realidade essas vivências que são muito fortes e muito intensas no plano do imaginário no plano do devaneio elas se decepcionam um pouco porque a realidade não cumpre tudo aquilo que as pessoas esperam e imaginam na fantasia quer dizer situações eróticas que são muito excitantes como o imaginário nem sempre são muito bem-vindas na vida real por exemplo só para simplificar o sexo de um homem com duas mulheres na vida na realidade é menos gratificante do que no imaginário no pensamento porque quando você tem dois estímulos sexuais com comitantes ao mesmo com comitantes que acontecem ao mesmo tempo um atrapalha o registro do outro quer dizer o cérebro fica atrapalhado não sabe qual dos dois registro é direito e na realidade o indivíduo perde mais do que ganha com esta simultaneidade de estímulos ao mesmo tempo isso vale também para a dor sabe que antigamente quando não existiam anestesias locais e uma criança se cortava e tinha que dar um pontinho rápido em algum lugar por exemplo da perna o médico pedia para a criança morder o lábio ou então apertar com a unha a base do dedão porque são dores muito fortes que competem com a dor que ia sentir na região que estava sendo dado o ponto e uma dor pela outra o cérebro fica confuso e não registra muito bem nenhum dos dois acontece a mesma coisa com a sexualidade então no imaginário essas coisas múltiplas e variadas são muito ricas na vida real muito menos do que se pode prever se na imaginação já é 10 imagina que na realidade vai ser 20 não é não na realidade vai ser 6 ou 7 e olha lá e quase sempre as pessoas também só conseguem fazer isto drogadas ou muito bêbadas também é uma coisa que na prática diminui a intensidade dos prazeres muito obrigado pela sua participação temos aqui o e-mail da Suzy que nos enviou o seguinte a seguinte mensagem doutor Jicobá tenho 32 anos são casada e não tenho filhos tenho um sobrinho que há algum tempo vem dando trabalho para a família ele é um bom rapaz mas mora em um bairro violento e se envolve com drogas se envolveu com drogas continua frequentando a escola mas se desinteressou pelos estudos e é reprovado constantemente desde pequeno a mãe dele o rejeita na adolescência ele tomou posições mais firmes diante da mãe o que ela entendeu como falta de respeito meu sobrinho é muito maltratado em casa o pai é bom para ele mas ausente tenho afinidade com esse sobrinho e temo pelo seu futuro vou mudar de estado e pensei em convidá-lo para ir junto queria tirá-lo da casa porque acho que sua situação vai piorar cada vez mais conversei com ele sobre isso e ele pareceu animado o que o senhor me aconselha então Suzy do ponto de vista seu se você não tem filhos e vai ter um sobrinho morando com você que é mais ou menos a mesma coisa que ter um filho evidentemente você está agregando preocupação e problemas para você do ponto de vista do menino não podia haver solução melhor entendeu mudar de ambiente tanto da casa quanto mudar de ambiente no sentido de sair de perto destes colegas e amigos com os quais ele está hoje vivendo esse universo que envolve drogas se ele vai morar numa região onde isto tudo seja muito menos frequente onde ele vai poder se reintroduzir socialmente num contexto muito mais sólido e gratificante e mais saudável para ele tudo de bom para este moço quer dizer se ele ia ganhar na loto essa possibilidade de recomeçar a vida numa casa nova quase como uma mãe nova e com um ambiente social novo longe desses outros colegas onde ele já está envolvido com droga numa escola nova onde ele não tem já a fama de mau aluno quer dizer tudo 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 está ordinariamente favorável para ele eu acho sim que se não for grande estorbo para você e se você e principalmente o seu marido também estiver de acordo é uma grande oportunidade que você estará dando para esse sobrinho e você se quiser como conselho o meu voto é super a favor de que isto realmente venha a acontecer muito obrigado pelo seu e-mail temos mais um ouvinte na linha seu nome por favor Luana pois não Ana boa noite doutor boa noite doutor estou com uma dúvida no relacionamento eu tenho 31 anos e sou auxiliar de enfermagem faço universidade também na área de enfermagem e conheci um rapaz ele tem 30 anos ele é advogado e estou saindo com ele há 4 meses quando eu conheci ele me falou que estava em um processo de separação com a esposa e tudo levava a crer que estava praticamente separado e eu acabei que o tempo foi passando foi passando e ele me aparece na minha casa sempre de surpresa ele não me dá o nome do telefone é celular dele só tem o nome do trabalho mas é um sistema de Pia BX que ninguém nunca consegue falar com ele e ele não me passa o nome do celular que aparece na minha casa sempre em horários bastante inconvenientes ou muito cedo ou no período que eu estou em casa que eu não estou trabalhando que eu estou em casa que ele sabe que eu estou em casa você mora sozinha? sozinha e ele aparece sempre também sem me avisar é uma pessoa muito bacana mas meio folgada não é não? é só que assim ele é uma pessoa muito bacana mas como é que pessoa bacana é folgada é uma pessoa bacana que eu digo no sentido de me deixar para cima de me deixar muito alegre de me fazer feliz aquele tempo que ele fica comigo ele me faz muito feliz mas só que daí ele some ele desaparece ele não sabe aparece quando quer e o tempo está passando assim eu estou sentindo que eu estou começando a sentir falta da presença dele mas ao mesmo tempo eu sinto que parece que ele não está sozinho sabe que ele tem uma outra pessoa e eu não sei se eu dou um ponto final falo para ele para decidir se eu acho que ainda está muito cedo se eu devo dar mais um tempo esperar mais um pouco quanto tempo tem um relacionamento? quatro meses então eu acho que já tem tempo suficiente acho que o moço é folgado como eu falei acho que o moço não sei nem se não tem mais de uma mulher francamente não deixa rastro não dá sinal nenhum não dá nenhum sinal efetivo de compromisso aparece quando quer no horário que quer com a máxima inconveniência quer dizer você não tem acesso nenhum a ele aos espaços dele ao horário dele ao tempo dele e ele circula na sua vida do jeito que quer dispõe isso do jeito que quer óbvio que só podia mesmo chegar também falando coisas bonitas para você levantando o seu astral mas isso é mais do que insuficiente entendeu é absolutamente quase indecente quer dizer o comportamento dele totalmente inaceitável quer dizer não tem situação familiar que leve o indivíduo a não poder primeiro dar o seu telefone para a pessoa segundo aparecer e a hora que quer na casa da namorada dispondo do horário dela e da vida dela como quer a hora que quer chega some chega some quer dizer faz todo mundo de gato e sapato isto realmente é um comportamento próprio de pessoa egoísta folgada e que realmente não vai dar em nada você não perca seu tempo pode radicalizar isso porque é um comportamento absolutamente inaceitável e você pelo jeito boa alma boa pessoa quase sempre as pessoas que tentam e trabalham na área de saúde principalmente enfermários são pessoas assim está sendo muito ingênua e está se deixando iludir por o fato de que o indivíduo é uma presença fofinha só faltava ele ser grosso também com um comportamento desse tipo não teria a menor condição de ser muito obrigado pelo seu telefonema temos mais um ouvinte na linha seu nome por favor meu nome é Fábio Pagandelli boa noite doutor pois não boa noite doutor eu convivo com minha companheira há 10 anos e nós nunca tivemos nenhum problema convivemos muito bem mas ela tem dois filhos um maior de 18 anos fez 18 anos e conviveu com a gente por 10 mas criou uma série de problemas nesses últimos 10 não 9 anos e uma série de problemas ele me criou então ele foi morar com o pai não pelos problemas que me criou mas porque não estava indo bem na escola depois disso ele tentou depois que conviveu com o pai que ele não conseguiu conviver bem com o pai foi tentar conviver com a tia não conseguiu por fim agora está morando com a avó que também já está tendo problemas eu e a mãe dele viemos morar agora em São Paulo nós somos da Bahia e estamos construindo uma nova vida tudo tranquilo tudo bonito o que é que ocorre ela agora está chamando ele para vir pedir perdão e por tudo que ele fez tal e tal para viver com a gente novamente e eu sei que isso vai me causar problema porque ele nunca mudou a personalidade às vezes ele muda o comportamento para poder se sair bem e eu sei que agora quando eu estou convivendo bem com ela tranquilo eu e ela ele está para vir novamente eu sei que vai me causar problema no meu relacionamento eu quero saber como dizer isso a ela porque eu sei que ela gosta muito de mim entendeu doutor e ela gosta assim do filho e ela sabe que esse menino vai dar problema de novo ou não? sabe ou ela está acreditando que ele agora é outra pessoa? isso ela está acreditando que ele mudou mas ele não deu nenhum sinal disso em todo lugar que ele foi passando foi deixando rastros negativos negativos de problema e todo mundo querendo se livrar dele mais ou menos rapidamente pois é inclusive se vier da avó para cá vai complicar porque depois daí ele não vai ter mais para onde ir vai ter que começar tudo e não volta para o pai do pai para a tia da tia para a avó é isso? isso e aí vai estragar meu casamento mais uma vez porque ele fazia de tudo criava situações para que a gente se separasse depois dizia ah eu fiz de propósito porque não gosto dele depois voltava e dizia que me amava ele é um adolescente meio complicado meio complicado quantos anos ele tem? agora ele está com 18 18 ele estuda? estou estudando agora os problemas dele era justamente além de todos ele não gostava de estudar foi um dos fatores que fez com que ele não ficasse com a gente e aí em função disso ele foi para a casa do pai chegou lá para o pai criou uma série de problemas aí o pai já mandou ele para a casa de uma tia da tia vai para a casa da avó quanto tempo o pai aguentou ficar com ele? um ano menos que um ano menos que um ano e a sua esposa não sabe de tudo isso? sabe mas aquele fator mãe, protecionista está vendo que ele não está conseguindo espaço mas ele não está então você veja foi mais ou menos isso que eu falei no comecinho do programa não sei se você estava ouvindo então quer dizer não é só o filho que julga a mãe ou o pai à medida em que vai ficando adulto e formando os seus valores e seus comportamentos mas também são os pais e as mães que tem que avaliar e julgar com objetividade e rigor os seus filhos depois que crescem esse menino cresceu de uma certa maneira vamos dizer com um temperamento bastante egoísta dispõe da vida das pessoas ele mente faz estrategicamente ele pode parecer agradável simpático num certo momento mas depois outra vez ele se mostra antipático às vezes gosta de você às vezes te odeia cria caso cria problema estuda ou não estuda tudo em virtude dos programas externos uma das características desse personalidade mais egoísta isso não é problema da adolescência se não tomar cuidado isso vai se estender para depois da adolescência também e naturalmente é preciso que a mãe tenha um pouco mais de clareza e objetividade e coragem para ver exatamente o filho como ele é porque se trata de um menino ou de um moço hoje que já não é mais menino que talvez não saiu de acordo com o que ela sonhou nem com o que o pai sonhou nem com o que a tia nem com o que a avó sonhou quer dizer um cara encrenqueiro que não tem palavra que faz um jogo de sedução uma hora ele faz o jeito do bonitinho do bonzinho depois pelas costas ele começa a fazer intriga e futrica é um cara problemático que evidentemente precisa mesmo de uma boa ajuda psicológica parar em algum canto quieto e de uma boa ajuda psicológica sem ilusões que vindo para São Paulo realmente vai resolver a vida do moço e certamente vai tumultuar e bastante a vida de vocês que está numa fase muito boa o casal então eu eu lamento que a sua a sua esposa não tenha essa visão um pouco mais de defender a vida dela e o relacionamento amoroso entre vocês dois que certamente existe que ela gosta de você também não tenho dúvida pelo jeito como você fala ela está com dificuldade de ser firme e de não aceitar a vida de um filho que na realidade no fundo ela sabe que vai chegar para criar mais turbulência nessas circunstâncias e aos 18 anos de idade cabe que se defenda mais do que tudo o relacionamento conjugal daqui a pouquinho este cara está crescido está adulto vai ter que se virar sozinho e ela e você vão ter que fazer a vida vocês dois então realmente muito equivocado prejudicar a vida conjugal neste momento em favor de um menino que já criou tantos problemas para todo mundo muito obrigado pela sua participação no divã do jacobate tem produção de Alexandra Dias e Diego Matoso os trabalhos técnicos de hoje foram de Jair Zuculo a direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares boa noite no divã do jacobate de Jair Zuculo de Jair Zuculo Obrigado.